Música Saímos da Ilha Terceira e viemos até Lisboa, mas fazer o quê? Pois bem, para lhe mostrar tudo o que se passa na Web Summit, por agora vamos saber o que move cerca de 70 mil pessoas a vir a este evento. Música Bom, hoje aqui na Web Summit, 70 mil desenvolvedores estão aqui, entre elas 31 mil mulheres. E isso é uma coisa incrível, porque onde eu vou, se tem 10% de mulheres no público, é um desafio. E é maravilhoso ver tantas mulheres aqui, e todos. É incrível, refrescante mensagem, as startups são incríveis. A web ainda tem um longo caminho para ir. Música Vim aqui principalmente para adquirir novas experiências, para aprender. Isto é sempre uma grande oportunidade, já vim cá no ano passado e há dois anos. Temos uma empresa em que estamos a começar de novo, portanto, isto acho que é uma experiência única para aprendermos, como startups, para ouvirmos e, nomeadamente como uma cimeira de tecnologia, acho que isto é uma experiência e uma oportunidade única que quem pode ter esta oportunidade não deve perdê-la. Música É a primeira exposição no mundo na internet e tecnologias, e eu estou emocionado. Eu estou a primeira vez aqui, e eu estou a primeira vez em Portugal. Portanto, tudo é maravilhoso aqui. Música Para já porque é em Portugal, e porque tudo vai acontecer primeiro aqui e depois no mundo. Vim ver mais parte de conteúdos e a importância que estão a ter, e também um bocadinho storytelling, e ver novas tendências e ouvir falar sobre o futuro. Música Vim aqui essencialmente para o networking, também para ver para onde é que se dirige a indústria e, pronto, ver estas pessoas influentes que marcam presença aqui e que estão a mudar a indústria, a levar a indústria para a frente. Música É interessante ver como tantas pessoas de diferentes escolas estão aqui, e quais temas estão sendo discutidos, porque estes são os temas do futuro. Música Eu acho que a Web Summit é importante acima de tudo pelos conhecimentos que nós vamos aqui adquirir e também pelos contactos. Vir aqui, conhecer pessoas novas e continuar a aprender, porque nestas áreas de inovação temos sempre que continuar a aprender. Estes espaços são importantes para isso, para aprendermos a conhecer e conhecermos mais pessoas. Música Olá Então, o Reino Unido é o líder da tecnologia e o líder dos grandes investidores. Música 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 A Vitec presente na Web Summit, considerado o maior evento de empreendedorismo, tecnologia e inovação da Europa. Música 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 Música